TV Artilheiros TV Artilheiros TV Artilheiros um pouco mais também a marcação, mas falta ainda compreensão por parte de alguns do sistema que a gente joga, isso se dá através da repetição. O time é um time diferente que tem que ser construído. Nós não temos o Jussani, não temos o Lígia, hoje não tivemos o Bruno, nós não tivemos nem Bonilha e Jean-Patrick, não temos o Meia, Dodô, não temos o 9, Gustavo. Então assim, nós são seis peças que vim jogando no ano passado que saíram, que fizeram com que o time já depois de um tempo trabalhando junto trabalhasse bem redondo. Agora em matéria de dedicação, vontade, alma, coração, aí eu não posso nem reclamar do time porque todos se dedicaram ao máximo dentro do campo. Pode haver um erro ou outro, né? E acho que não é nem erro. É que nós criamos pelos lados, pelo meio, mas nós não temos mais a referência e isso vai ser um dificultador na hora de você fazer gols. O meio é o que você está precisando, o meio é para chegar junto ali, para passar a bola para os atacantes, né? E fala também sobre a estreia do Carlinhos. Acho que o Carlinhos foi bem, superior ao que ele veio no treino. O Carlinhos que eu já vi jogar no América ano passado muito bem, né? Uma Série A de campeonato brasileiro. Achei que ele foi melhor do que ele vinha sendo nos treinamentos. E com relação ao 10, justamente, quando você não tem um 9, você tem que ter um 10 muito bom para pifar esses jogadores mais velozes, né? E ali o Edson não é um 10 de ofício, ele quebra um galho, né? Já algumas vezes no ano passado entrou nessa função, mas não é um jogador exato para jogar naquela função. O Pedro também sabe fazer essa função de segundo 9, vindo por trás, mas não é um 10 característico, né? Então essa peça ainda a gente ou precisa do Mattson numa condição que ele possa suportar ao menos 45 minutos ou precisa de um jogador que faça essa função de criação. E o 9 que é o 9 de referência é uma coisa difícil no mercado para se ter e quando tem custa bastante dinheiro, né? Então vamos tentar. Vamos tentar se ajeitar. Um zagueiro canhoto, talvez também faltaria para a gente, mas vamos se ajustar da maneira que é possível. Essas duas mudanças no setor defensivo foi por quê? Duas. Ah, o lateral. Bom, primeiro que eu quero ver, eu gostaria de ver todos jogarem, né? Dentro do jogo e nós vamos ter muitos jogos, vamos rodar no começo esse elenco até chegar a encontrar um melhor time, melhor formação para o Campeonato Brasileiro. Eu tenho que pensar na altura, cada vez que eu ponho um jogador mais baixo, como é o caso do Carlinhos, em detrimento ao Bruno, né? Aí eu tenho que manter um jogador mais alto, nosso time baixou um pouco de altura, né? O delay tem melhor saída, mas o Patrick tem um jogo aéreo melhor. Você vê que a gente sofreu, o que a gente sofreu hoje foi mais na bola parada, né? Então, assim, quando você faz algumas escolhas, dentro das possibilidades que a gente tem, logicamente, né? Tem alguns times que tem, né? Um poder financeiro que pode ter um tipo de jogador para cada função. A gente, nós temos, acho que hoje, hoje, 19 jogadores de linha, profissionais, mesmo jogadores de linha. Então, assim, é um elenco reduzido que eu gosto até de trabalhar. Falta só, por exemplo, o Ederson tem uma característica parecida com a do Pedro. O Júnior já é uma característica mais de velocidade, mas não é um jogador para se jogar muito no chão. Não tem o mesmo cabeceiro do Gustavo. Então, a gente tem que ir se adaptando e conhecendo cada jogador com o passar do tempo. E as trocas vão ser feitas, os outros jogadores vão jogar a cada jogo para que a gente conheça o real potencial de cada um até chegar à conclusão do que é melhor. Se a gente tem um time que pode jogar o Campeonato Brasileiro ou se a gente, dentro do que sobra de dinheiro para o clube, vai tentar achar em abril, março, fim de março, começo de abril, quando muitos clubes do Campeonato Paulista, por exemplo, vão saindo da competição, a gente também vai tendo a oportunidade, quem sabe, de achar um ou outro jogador, um ou dois jogadores que faltem no nosso elenco. Estamos tentando ainda contratações e ainda temos estreias para fazer, caso do Gabriel, caso do Quinteiro, que não estavam inscritos para o jogo de hoje. Vai tendo concorrência, vamos tentar melhorar. O importante é a intensidade, hoje já foi bem melhor do que contra o Náutico, o que era esperar. E até a qualidade de jogo foi boa. Criamos bastante, não tivemos a última bola ali, tivemos muito chute, finalização, entrada da área, Roger teve uma grande oportunidade no primeiro tempo, sentimos falta realmente daquele nove de segundo pau de cabeceio, como é o Gustavo. Eu não vi o lance pela TV ainda, eu não posso assim te dar. Eu só vi que o Edson dominou e ele estava na frente do Celsinho, e aí houve o toque daqui, seria injusto da minha parte dizer que foi pênalti, porque eu não vi o lance ainda na TV. Todos que estavam no vestiário falaram que foi pênalti, que houve o toque, o contato do Celsinho no Edson. Não havia o toque, porque ele estava entre a bola e o jogador, mas o árbitro na visão dele, eu até perguntei para ele, na visão dele, ele disse que não foi pênalti, não teve uma boa vontade para conosco, paciência, vamos continuar trabalhando. Rogério, o jogo seria no domingo, o jogo foi hoje, segunda-feira, até que ponto isso atrapalhou o seu trabalho? No resultado do jogo, eu acho que atrapalha, porque domingo teria um maior número de torcedores, consequentemente, hoje a cidade vive problemas sérios, principalmente à noite, todo mundo tem um pouco de receio de sair de casa, e é uma segunda-feira, amanhã é uma terça-feira, todo mundo está trabalhando cedinho, então o domingo traria um público maior, mas eu não sei exatamente, perderam uma conexão, o CSA, e aí mudaram a data do jogo, para nós não foi interessante, porque a preparação foi toda feita no sábado, baixando a intensidade para chegar bem no domingo, e aí nós tivemos que remarcar tudo, toda a programação, treinando no domingo, vamos ter um dia a menos para se preparar para o jogo de sábado, mas são coisas que acontecem, inerentes ao futebol, coisas que podem, estão sujeitos todos a acontecer, tomara que também, se um dia acontecer com a gente, tenha essa boa vontade de adiar um jogo, eu quero ver num campeonato brasileiro, se eles vão, num jogo domingo e quarta, contra um time grande, se eles vão ter essa mesma boa vontade, se tiverem, se mandarem ofício, como mandaram hoje, explicando que, pelo atraso do voo, por motivos de força maior, aí nós também vamos, se a gente precisar, a gente vai ter isso a nosso favor, eu espero. Então, provavelmente, o torcedor pode esperar um time diferente no sábado, de acordo com a avaliação física, de acordo com o que o time apresentou para esse jogo para o Botafogo. Sim, porque nós temos só três semanas de, nem três semanas, dois, é, três semanas mais ou menos de trabalho, alguma alteração, pode acontecer sim, nós temos jogadores ainda que vão ser inscritos no campeonato, não sei se até sexta-feira ou não, não sei qual é a condição física real deles ainda, vou ter que botar eles para treinar, mas, provavelmente, nós podemos ter alguma alteração sim, não posso também dar uma sobrecarga para os jogadores agora, e perder jogador por lesão, então, é normal que haja alterações e eu acho que em algumas posições até, as alterações não são tão sentidas porque nós temos peças para repor, em algumas não, em algumas fazem falta, por exemplo, a Zaga é uma posição carente, principalmente se o Quinteiro não puder ser inscrito até sexta-feira, a gente não sabe, a Zaga é uma posição um pouco mais carente, apesar da ótima partida que o Roger e o Deleu fizeram no dia de hoje, mas, aí não tem, você tem só uma alternativa que seria o Patrick, são três jogadores para a posição até o momento. agora dos lados nós temos opções, no meio campo nós temos algumas opções, primeiro e segundo volante, as laterais nós temos, quem sabe o Diego para ver um pouco também do futebol dele e esse tempo vai ser usado para isso e logicamente junto a isso que a gente tenha também vitórias, bons jogos, como foi o jogo de hoje que consiga fazer o gol. Agora é um Fortaleza diferente do que foi ano passado, são seis jogadores titulares que saíram e com características totalmente diferentes, então a gente vai trabalhar de acordo com as características do time. Satisfeito com quem você que me apresentou nessas duas partidas? Não, satisfeito com essa de hoje, contra o Náutico não, nós ganhamos, mas não jogamos bem, sofremos pressão do Náutico com dez jogadores, agora, você apresentar dia dois e ter jogo dia quinze, com doze dias, sendo que os dois primeiros dias foram feitos exames, tudo aqui, com quinze treinamentos só, também você não pode esperar muito, o que ajudou bastante foi que houve a expulsão do jogador do Náutico, isso facilitou para a gente, a gente pode jogar um pouco mais de contra-ataque, marcamos em bloco baixo porque nós não tínhamos condição física de marcar uma pressão um pouco mais alta, agora, no jogo de hoje, a gente tinha mais dez, onze dias de preparação, isso já dá uma diferença física para você exigir um pouco mais do time. Agora, falta o entrosamento que isso precisa, isso vem com o tempo para melhorar, ter uma sincronia melhor nas jogadas, mas, repito, o gol, esse ano, é um pouco mais difícil do que era ano passado com o Gustavo na área como referência. Agora, antes de ressaltar, mais uma vez, a presença do Derley, como volante, é um guerreiro, jogou hoje na defesa, não fez falta absolutamente de nada. Não, ele, em relação a alma, a entrega, ele é um cara, ele pode ter alguma limitação técnica, mas, mas, é o cara que motiva todos, é um exemplo para todos no trabalho, no dia a dia, e você vê recuado para uma posição que eu achei justamente que foi um jogo em casa que a gente ia poder ter uma melhor saída porque ele já conhece mais o meio campo, ele ia poder alternar com o Felipe essa saída, né? Ele foi super bem, criou bastante, teve ousadia, coragem para passar o meio campo, coisa que é mais difícil para um zagueiro, né? Ele teve essa personalidade, então fez um bom jogo e o Roger hoje também fez um bom jogo, acertou bons passos, conduziu bola, nós jogamos no nosso estilo, né? Jogar para frente, jogar em bloco bem alto aqui, tentando, tentando gol, a única coisa é que a gente faz, constrói a jogada, aí a gente faz o cruzamento, e aí na hora faltam uns 20 centímetros de altura ali para a gente ter uma, competir melhor com os zagueiros adversários. Duas perguntas, duas perguntas, sobre cobrança de falta, você foi um exímio cobrador de falta, o que você está fazendo para poder esse pessoal melhorar, e sobre o jogador Patrick, foi bem na quarta zaga, já que você disse que não gosta de jogador pela esquerda que joga com o pé direito, e aí? Eu não tenho com o pé esquerdo, zagueiro canhoto é difícil, e nós infelizmente, fomos surpreendidos com a saída do Lígia, meio que assim, nós, eu esperava contar com o Lígia, né? Quando eu vi, o Lígia anunciou o Lígia, e eu não sabia da saída do acerto, então para mim, aliás, Lígia e Jussani, para mim, eu contava com os dois, só que nós demoramos um pouco e foi para a América, e o Lígia acertou com o Lígia, de uma maneira inesperada para a gente, né? E aí, talvez a partir daí que nós entendemos como ia ser o mercado da Série A, então perdemos no zagueiro canhoto, que tem boa saída e bom contra um, né? Bom cabeceio, bom jogo aéreo, foi muito útil para a gente, então assim, perdemos bons jogadores, mas vamos ter que formar um time, nós formamos no ano passado, sofremos no Campeonato Cearense, formamos um time, nós vamos novamente passar por alguns momentos difíceis, mas, Deus queira, a gente vai conseguir formar um time competitivo. As faltas, nós estamos treinando sempre, Edinho treinou ontem, Madison treinou ontem, mas ainda, na minha opinião, não reúne condições físicas para pegar um tempo. O Madison, você espera contar quanto com ele? Quando ele conseguir entrar numa forma da qual ele possa ser competitivo durante 45 minutos, para mim, já falei para ele, se ele for competitivo, competitivo não significa um bom passe, competitivo significa ajudar como um todo o grupo, é um ótimo jogador, talentoso, tem bons passes, sabe, talvez seja o melhor jogador com a função de 10 que a gente tem, mas em condições físicas que possa ajudar na recomposição, em todos os outros aspectos, que não seja só com a bola no pé, ajudar um time na maneira de se defender também é uma coisa importante, ele está se esforçando, está tentando, vamos ver a hora que o peso baixar um pouco, ele está fazendo força para isso, eu espero que, aí depende dele, não depende, eu estou lá, dou os treinos, faço o melhor que eu posso por ele, por todos, aí quem vai dizer é o tempo e ele mesmo, aí é do interesse do clube, meu, dele, de todos, mas depende, o principal, quem depende é dele mesmo. Está aí a palavra, está aí o portador, talvez o tempo seja o tempo de... TV Artilheiro